O Shinnok trazendo ai, vamos ver se ele vai manter o personagem na hora da luta, ta vindo ai com Reptile também, mais um Reptile nas Ft's Lembrando que essa é uma Ft 10 hein, não é uma Ft 5, em chegar a 10 Tem bastante tempo para adaptação de jogo, plano de jogo, personagem Pode arriscar algumas coisas que você não pode arriscar no Ft 5 Os dois já começam no combo check ali Aparentemente ta tudo normal né, como você falou, eles já jogaram juntos, tem uma noção de jogo, se ta bom de lag Lembrando ai que esse next code novo do Mortal Kombat, que já não é mais tão novo assim né, ta sensacional Ta muito dificil da lag principalmente com a galera do mesmo pais Exatamente, o pessoal que joga no mesmo pais então ta maravilha, ta parecendo um jogo offline Ta com muito pouco input db, ta muito bom Ajudando né galera que as vezes não pode ta participando do campeonato ou jogar online Sim, com certeza O Gui, Caverec joga de que? Eu já vi ele jogando de Sexto, já vi ele jogando de Sport, atualmente ele ta jogando mais com Sport Sim Eu to um pouco parado na cena Mas das vezes que eu joguei com ele, a maioria das vezes ele jogou de Sport Eu já vi ele jogando de Total Kanto também Legal Galera essa travada ai é do jogo hein É do jogo É do jogo É do jogo também Bom Aparentemente Parece que ta tudo certo Sim É isso ai galera Torça ai Vamos ver Bota ai os sacares ai que vocês acham que vai ser Eu acho que vai ser apertado, não vai ser uma coisa muito elástica né Não, não, acho que não vai ser nenhuma luta parecida com a do Hellboy hoje É A do Hellboy infelizmente foi um card preliminar né Pra galera chegar, se esquentar, mas jogou bem Sim Sim Mas o Bueno literalmente atropelou no brutalite final então ele deixou isso muito claro É verdade Bom, é isso ai Shinnok começando de Reptile mesmo É Shinnok vai apostar um Reptile ai Um Reptile, vamos ver como vai ser Vamo lá Aê ó Shinnok já consegue aí Confirmar alguma coisa ali Que já deixa ali ó Na telinha verde do amor Deixou no campo O Guy já ta esperto Não deu espaço ali Não deu tempo de sair ali ó Projétil do Reptile Shinnok não sai de cima Overhead sempre um pouco Excelente atração Agora o Ki tenta impor o jogo dele, mas o Shinnok já viu a leitura da Gap ali, já usou o armor, mas deu nem chance de frugir. Legal, mostrando um Raptium muito bom, bem posicionado. Muito sólido, muito sólido. O Ki agora tenta uma pressão com o Scorpion, usou ali a barra para queimar ali, para conseguir segurar o Shinnok. Tá conseguindo impor o jogo dele, Shinnok agora vem na pressão, tentou overhead ali, tentou um segundo overhead mas não deu certo. Nossa, quebrou uma barra ali já para usar o Get Over Here aqui ó, conseguiu a pressão, entrou um reset, por favor. Tá querendo levar o Hog, vai conseguir, isso aí. Conseguiu, conseguiu, muito bons resets ali. O Scorpion muito forte. Nossa, o Shinnok fez uma leitura, não sei se foi uma leitura que foi aquilo ali, mas o Ki conseguiu punir, mas mesmo assim o Ki conseguiu o Confirme dele. Tentou um overhead ali, um Cancel, mas o Cancel falhou. Nossa, dá troca os cabos ali agora. Shinnok tentou ir para cima, não esperava esse Get Over Here aqui do Scorpion. Consegue deixar no canto, mas Shinnok já consegue sair do canto ali também, usando armor, gastando barra, não quer saber de história. Mas o Ki está em cima, usou a barra para matar, vamos ver se ele vai conseguir matar. Tentou reset ali. Tentou reset ali. Boa. Bom primeiro. Bom, muito bom. Viu que tinha pouco, ele ia shipar, só que o Shinnok já largou também, já sabia que não tinha nem ideia, não tinha nem como virar mais, ele já largou também. E o Ki levando aí a primeira luta. É, um começo bem intenso, né? Os dois trocando muito pouco e muita pressão. Exatamente. Eu creio que uma mudança de personagem agora inicialmente não vai ser possível, o pessoal vai manter um pouco mais, né? Sim. Umas duas partidas aí para ver uma adaptação, se consegue explorar um pouco mais o personagem adversário. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Shinnok nesse próximo round. Exatamente. Lembrando que o Shinnok não joga só com Reptile e nem com Johnny Cage, ele ainda tem mais alguns personagens. Tem o Tremor que a gente viu aí no combo sexto, entendeu? Ainda tem o Sector também que ele arrisca de vez em quando, então a gente pode ver um leque de personagens muito grande ainda na partida. Conseguiu confirmar ali no low, mas trocou o combo com a pena. Conseguiu entrar ali de novo no lowzinho. Os dois se respeitando. Shinnok agora na pressão, mas o Gui já usou a Armor para sair, dropou o combo. Gastou mais uma barra, mas Shinnok já estava esperto. Usou a barra ali e vai matar. Boa, bom pro meu round. Pulsou a tela verde e já era, mas telinha verde do amor. Começou no próximo round. Só no próximo round agora. Ó, bom. Pulsou no canto ali do Gui. Vamos ver. Tentou low, boa defesa ali. Rapaz, que pressão. Conseguiu sair bem. Agora é a vez do Shinnok ir para cima. Boa bolinha, vamos lá. Agora o Gui na pressão, conseguiu levar para o canto ali de novo. Shinnok já usou a tela verde, já. Se ele não tivesse dado o back death, ele tinha conseguido que o Nibie fez uma leitura errada ali, infelizmente. Mas Shinnok já está esperto, já levou para o canto de novo. Mas infelizmente o Gui estava esperto ali também, já conseguiu verter as posições do round round e deixar o Shinnok no canto, que é o mais importante. Vamos lá, começando o teu round round, vamos lá. Vamos lá. Conseguiu ali, ó. Metal kick ali. Tá arriscando, né? Ó, bom overhead. E devolve o overhead. Exatamente. Você tem o overhead, tem o overhead aqui também. O Gui consegue a pressão aí agora. Vamos ver se ele não dropa. Ele está dropando bastante, principalmente o Janshan Cell no esporte. Caramba, que combo divide. Show de combo. Faz essa tela verde que é uma boa, cara. Entrou essa tela verde é um perigo. Ah, já conseguiu ali o Hitchton firme. E vai matar. Rapaz, boa conversão do Gui. Gui convertendo bem os combos. Sim, sim. Muito bom. 2x0 o Gui. Vamos ver se o Shinnok imposta. Tá bem equilibrado, né? Tá bem equilibrado, né? A gente não vê ninguém assim, é... Mantendo o impão do próprio jogo o tempo todo. A gente não tá vendo isso. Tá sempre lá e cá, convertendo direto. Vamos ver aí como o Shinnok se sai agora nessa terceira luta. Ele tá insistindo no... No... No Reptile. Eu acredito que ele vai jogar só essa com o Reptile. Se ele não conseguir nenhum resultado positivo, ele deve mudar ou pro Tremor. Ou talvez partir direto pro Johnny Cage. Mas eu acho que o Johnny Cage ele vai deixar só pra uma situação mais crítica. Mas tá vindo muito forte. Ó, pressão agora infinita do Reptile. Conseguiu levar pro canto, mas dropou o combo. Conseguiu confirmar mais um. O Shinnok agora tá no canto. Gui conseguindo a pressão dele. O Shinnok já conseguiu inverter as posições ali, mas... Não deu muito certo. Mas continua na pressão, tá? No canto. O Shinnok agora na pressão. Hummm... Gui tentou pular ali, mas foi punido. Acabaram do drop e ele conseguiu ainda. Fecha óleo. Exa... Exatamente. Muito bom. O Shinnok deu um D2 ali agora. Conseguiu o Neutral Jump. Já vai levar o Gui pro canto. Usou a telinha verde. Vai vir combato agora, como diz o nosso amigo Potor. Agora os dois se respeitando bastante. Mantendo a distância. O Gui tentou um low ali, mas não deu muito certo. O Shinnok conseguiu punir. Só shippar agora. Entrou um lowzinho ali agora. No teleporte. E pode virar ainda. Não tem nada decidido ainda. Vai tentar o reset. Conseguiu o reset e veio o comeback. Nossa senhora. Que luta, meu amigo. Que luta. É o que eu falei. O Gui tá aproveitando cada brecha que o Shinnok tá dando. Exatamente. Conseguiu o Neutral Jump ali. O Shinnok ali agora. Conseguiu o Neutral Jump. Vai levar pro canto. Inverteu a base. Deixou o jogo no meio. Conseguiu o low. Mas não teve o Hit Confirma ali depois. Não conseguiu confirmar. Mas conseguiu o Overhead. E a barrinha ali tá enchendo. Vamos ver se conseguiu. Muito bom. Fez uma leitura boa ali agora. Viu que havia um Armor Noia ali. Realmente veio. Senhora que conseguiu ler isso aí e levar a partida. Muito bacana. Conseguiu levar o primeiro round. A galera que tá falando no chat. O primeiro round foi lagchat. A gente já tinha avisado os jogadores. E a partir da segunda assim começou. Valendo a FT-10. E esse placar já é o resultado oficial já. Dois a um. Para o Ki. Mas tem muito jogo ainda. Pode aguardar que vai vir muitas emoções. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Lembrando que o Ki tem mais personagens que ele pode usar também. Shinnok também. Então os dois estão mais se conhecendo nessa partida. Entendeu? Nessas primeiras lutas. Nessas primeiras 5 lutas. Pelo menos. Os dois vão mais reconhecer território mesmo. Pra depois começar o negócio a ficar mais sério. Aí começa... Começou quente a partida. Começou agora. Shinnok já conseguiu. Confirme. Usou telinha verde. Mas o Ki não tá de bobeira. Já conseguiu usar ali ó. O EX teleporte. O Ki agora tá no canto. Conseguiu no último frame ali do teleporte. E EX. Conseguiu fazer uma excelente leitura do overhead do Shinnok ali. E EX. Conseguiu sair. E Shinnok mantendo o Ki no canto. Veio um teleporte noi ali. Shinnok já esperava. Só esperou ele cancelar o teleporte. Pra poder punir. E levar o primeiro round aí da partida. Agora o Ki aí ó. Mantém o Shinnok no canto. Já usou a telinha verde. Já dropou o combo infelizmente. Agora tentou inverter as posições. Mas o Shinnok não deu espaço. Ó. O Ki agora conseguiu o hit com firme. Deu overhead ali. Vai tentar resetar. Conseguiu o reset. No hit low ali. Vai inverter as posições. Vai deixar o Shinnok no canto. Tentou um reset novo. Tentou o low duas vezes. Não deu muito certo. Conseguiu a bandinha ali. Mas o Shinnok já tá esperto também. É. Bom fechamento. Que luta comigo. Shinnok. Se adaptando né. Eu acho que depois dessas três partidas aí. Que a gente partiu pra quarta. Já tá muito bom. Já deu pra perceber algumas manias do Ki ali. Alguma coisa que tá fazendo de score. E vamos lá. É uma reação. Começo de partida. De FT né. Praticamente. Pessoal se estudando ainda né. Vamos lá. Tá no começo. Tá no começo. Tá no começo. Tá dois dois né. Se eu não me engano. Dois a dois. Isso mesmo. Dois a dois. Shinnok agora. Conseguiu empatar a partida. Vamos lá. Vamos ver se o Ki começa. E segundo aí. A galera. E segundo a galera. A galera tá falando no chat case. Daí é o Day One do Reptile. Eu não posso confirmar. Não sei se é verdade. Mas quando a galera tá falando. É o primeiro dia do Shinnok. Jogando com o Reptile. Mostrando um Reptile muito forte. Muito sólido. Muito sólido. Se for o primeiro dia realmente. Tá mostrando o Reptile. Realmente. A gente vê assim. Um jogador profissional né cara. O cara consegue pegar um personagem. Botar. Masterizar ele dessa forma. Em um dia. Muito bom. Mas o Ki já consegue aí ó. Levar o primeiro round. Sem muita dificuldade. É uma boa adaptação no primeiro né. Vamos lá. Sim. Vamos ver aí agora. A reação. O Ki não conseguiu punir ali. O dash do. Do Reptile. Os dois na pressão agora. Tentou dar um neutral jump. Mas o. Com essa telinha verde do amor. Fica meio difícil fazer alguma coisa. O personagem fica muito lento. Aí o Reptile. Conseguiu punir. Sem dificuldade. Mas mesmo assim aí. Scorpion já consegue levar pro canto. Conseguiu o hit. Confirma ele no low. No hellfire ali. Teestanger. Tnok mantendo o Ki no canto. Conseguiu sair com o Yeoks ali agora. Tnok devolve o Yeoks ali. 700 1984 Alves. Só cheirou. E é isso aí, sabia que ele fez o download do guia ali naquela hora ali, conseguiu ler perfeitamente Boa defesa lá, vamos lá Muito bom, já conseguiu ali ó, a bolinha verde Foi obrigado a quebrar, mas não teve muito o que fazer, se manteve no canto, conseguiu sair do canto, muito bom Conseguiu o hit com firme aí ó, vai levar um combo agora de 30% mais reset, 35% Preferiu dar o grab, totalizando aí uns 44% É, e tá pressionando hein Muita pressão E Gui consegue levar aí ó, de boas É, leva até com certo conforto né, esse round aí É, muito bom, muito bom Agora aí ó, 3x2 pro Gui 3x2 pro Gui 3x2 pro Gui 3x2 pro Gui Se não tiver satisfeito com o desempenho dele no esporte, ele pode trocar também Aí agora o Shinnok já vai na... Deu a telinha verde, mas o Gui conseguiu sair com o teleporte punindo assim E tentando um reset que não foi feliz na sua escolha Foi punido por isso Pagou caro Agora aí os dois na trocação ali agora O Gui na pressão Na pressão, desculpa O Shinnok aí agora na trocação aí também Invertendo o tempo todo A luta tá muito frenética Conseguiu ver, conseguiu ler ali o teleporte, defendeu e puniu o teleporte ali Mantendo o Gui no campo, que é mais importante Isso mesmo Já usou a telinha verde, deixou no canto Vamos ver quantos porcento vai ter Já tá em 26, 29% E mandou de novo a telinha verde do amor, vamos ver agora 37% 40% Muito boa pressão no Shinnok nessa luta Eu acho que vamos ter o primeiro Flawless Quase tivemos Já apareceu a barrinha ali agora Mas Shinnok elevou também Já deu pro time Alimentou os peixes aí Alimentando os peixes Muito boa partida Empatando assim num round dominante Só deu Shinnok nessa agora Agora ele entrou bem na mente do Gui Conseguiu bastante mix-up Acertou bastante, converteu Sim, sim E é que nem você falou, aproveitou no canto Colocou no canto Foi difícil do Gui conseguir sair É E o Gui conseguiu uma reação ali né cara Mas o Gui também não quer conversa Já escolheu logo Demorou 3 segundos na tela de seleção de personagem Eles querem é jogo Não querem é jogo, não querem muita conversa Não querem perder o momento né Exatamente Vamos ver agora Os dois pulando pra cá e se respeitando O Gui já com O Gui não, desculpa O Shinnok já consegue a punição Já leva pro canto Usou a telinha verde de novo Vamos ver quantos porcento vai sair 35 já 38% E manteveu E manteve a posição no canto E ele usou um Hellfire ali agora Que leitura meu amigo Que leitura agora Inverteu a posição Não entendi muito bem De mesmo assim ele consegue a pressão Mas Shinnok quebra e mantém o Gui no canto Porém o Gui consegue confirmar ali o médio ali E assim quem sabe até levando round Levou round 38% no combo meu amigo Que round pro Gui Tá acertando muito bem Muito bem, muito bom Rescou demais Mas foi feliz nas escolhas ali Isso ai O Gui já começando bem essa partida agora Impressionando Sim, 33% com reset Conseguiu resetar Inverteu as posições ali agora Ele disse que se ele puder Se ele tomar Quatro mil flawless Ele pode dar também Agora conseguiu Fez uma Põe feliz ali no Na rasteira dele ali agora Agora é a vez do Shinnok Vamos ver quantos porcento O Shinnok vai dar 37% Manteve no canto Pensou que ia vir um Armor Noy ali de novo Mas não veio Ixi nossa agora Conseguiu dar um comeback ali agora Na luta que já tava praticamente ganha do Gui Ele conseguiu ter o comeback ali Muito bom Hum Conseguiu ali a cordinha ali agora O get over do Scorpion Se manteve a posição Ele ficou no canto E conseguiu inverter as posições ali Muito bom Quase conseguiu o lead confirm no D1 ali agora Infelizmente ele dropou mas vai ser muito bonito E o Shinnok tá bagunçando agora 48% Tinha mantido o Gui no canto Mas ele conseguiu sair com o Telecorp Que tem uma vantagem muito boa do Scorpion Dropou um combo ali Poderia ter ganhado Pode custar o round E eu acredito que vai custar o round Pode ser de qualquer um Pai sua respeito Muito bom Que foda Que foda O Shinnok voando agora Gostando Que tá vivo na partida Falou que aqui quem sabe sou eu A minha casa é aqui E quem manda sou eu Que luta meu amigo Que luta Muito bom Muito bom Bom, agora vamos ver se depois dessa partida O Gui já pensa numa troca de personagem Ou já vai mudar de Ou não, né? Ou continua com o Scorpion É, até porque Ele tá conseguindo bons resultados Com o Scorpion Só que ele tem que deixar de dropar Ele tem que deixar de dropar Entendeu? Ele teve dois drops na partida Que custaram a luta pra ele Isso que foi A fatalidade que eu digo, né, cara É que a luta era dele O Vedra falando que o Shinnok quase caiu da cadeira Vamos lá, bom começo de partida Mas tá emocionante, tá muito bom o combate Aí o Gui consegue dar uma rasteira ali no Shinnok Ele agora O Audi tá muito equilibrado O Shinnok conseguiu com firme ali De novo Vai levar pro Kahn Mais uma vez Nossa, velho O Gui fez uma leitura errada O Project ainda tava na tela Mas mesmo assim ele Ele se recuperou bem O Shinnok conseguiu pular o Get Over here E já tá no canto de novo, cara Tem que sair do canto O Shinnok agora Nossa, velho Ele entrou ali, ó Só o pézinho do teleporte O Gui preferiu gastar a barra pra matar logo Fez bem E tá muito bem na partida E tá muito bem na partida O Shinnok perde a posição Fica no canto Muito perigoso contra o Scorpion Mas o Shinnok quer nem saber, cara Já conseguiu o Get Over here Tá tudo em life praticamente igual O Shinnok aí, ó O Shinnok aí, ó Mais uma vez Conseguiu levar no comeback aí, né, cara Ele tava com uma diferença boa de HP O Shinnok aqui na pressão Muito boa pressão Agora, ao invés do Ki, bater ele agora Conseguiu, conseguiu Ele tentou um Reset ali Mas não deu certo Foi infeliz na escolha Nossa, velho Mas em seguida veio logo O outro Mid-Sup muito bom Tá arriscando e tô acertando Sim, sim É o que eu falo, cara As pessoas tem que jogar um pouco menos safe Não é jogar totalmente um safe Mas tem que arriscar um pouco mais Pra você conseguir oportunidades Que geralmente não vem Quando você tá muito safe, né, cara Nossa, boa conversão O Shinnok, eu tenho mais um T-Bag O Shinnok tá desrespeitando demais o Ki Tá demais Vamos ver como é que o Ki reage O Ki agora já tá tomando Já não tava 5 a quanto? 3? 5 a 3 5 a 3 O Ki já não tá mais tão afobado Tá esperando um pouco Entendeu? Tem que respirar Não pode é se afobar Não pode deixar ele entrar na sua mente É, ainda mantendo o Scorpion Vamos ver se ele vem com uma Tá mantendo Um pensamento de jogo diferente Sim, sim Vamos ver agora como que ele se sai Tá no detalhe, né? Nossa, tá conseguindo se sair, né? Tá, tá, tá muito equilibrado Tá muito, não tá, não tem ninguém assim, é Conseguindo impor o próprio jogo o tempo todo Não tá uma surra, podemos dizer Rode pra cada um Tá muito, tá Sim Agora aí, ó Conseguiu uma excelente leitura aí do Shinnok Defendeu o overhead armor ali dele agora E puniu muito bem ali agora Tentou um reset, mas não conseguiu Eu acho que o Gui tem que usar mais overhead, cara Porque ele tá usando muito esse reset com hit low E o Shinnok já tá ligado nisso, entendeu? Tá defendendo bem, né? Sim, tá defendendo praticamente todos os lows do reset Ele tem que usar mais o overhead Vamos ver se agora o Shinnok consegue Mais um comeback não conseguiu Mas ele continua com o posicionamento ali, ó Desfavorável pra ele Vamos ver se o Shinnok consegue aproveitar isso E já muito esperto conseguiu inverter as posições ali Mas mesmo assim, quebrou na hora perto O combo ali, o Shinnok Vamos ver como é que vai ficar isso aí Agora tentou reset com o hit low de novo É aquilo que eu falei Ele tá usando muito hit low Exatamente O Gui vindo muito forte agora nesse Vamos ver como vai ser o missus Mais um outro forte, vamos lá Uh, shippou bem Mandou o OTG ali agora Muito bom, garantiu o round O round não, a luta, né? E aí diminuiu a vantagem do Shinnok pra 4x3 5x4, não, né? 5x4, né? 5x4, né? 5x4 agora pro Killer 5x4, 5x4, me desculpa 5x4, muito bom É aquilo, apesar dos mixups não estarem entrando todos, né? O Shinnok tá conseguindo defender bem Tá conseguindo aí, levou um round, vamos ver Opa, acho que deu um problema Ele caiu Problemas técnicas, foram as técnicas Depois foi uma ação confundida Vamos lá Aguardar um pouquinho só pra gente chamar o Gui Espero que ele não tenha empatado Espero que não tenha nenhum trovão na casa dele É? Bom, galera, tivemos um pequeno previsto aí, vamos só aguardar um pouquinho Lembrando que tá 5x4 pro Shinnok A gente só vai aguardar aí o Gui voltar pra sala Deve ter dado um probleminho, né? É, deve ter caído a conexão, oscilado E, felizmente, a luta caiu quando tinha acabado a luta, né? Sim, sim Então a gente não vai precisar não dar partida nem nada Não, a partida foi válida É Nos males, o menor O Broly ali tá falando que o Gui fugiu Não, jamais ele faria isso O problema é a conexão do Brasil, né? Exatamente Isso é o problema Vamos lá, galera Voltando aí a partida Espero que não dê nenhum problema aí A gente já vai direto já Vamos ver se esse momento agora não abala nenhum dos dois jogadores, né? Exatamente Porque os dois já estavam quentes ali Já estavam no meio do combate E essa parada brusca agora Vamos ver se vai ter algum impacto, né? Vamos ver quem vai E dar melhor com isso aí, né? É, exatamente Tudo pelo hype Tudo pelo hype O Shinnok já consegue o grab ali agora Mantendo o jogo no meio, os dois ali O Shinnok é na pressão infinita ali de Reptile Agora conseguiu o hit de novo ali agora Mas infelizmente não conseguiu confirmar o combo O Gui tentou um cancel meio wow ali, mas Foi infeliz ali, né? Mas conseguiu confirmar o Shinnok já responde no overhead armor ali agora também Eu sei não Sim, tá? Os dois ali Tá uma trocação ali agora, cara Não tem ninguém ali É, é, é Em cima do outro o tempo todo Tá uma trocação, cara Pode ser de qualquer um Nossa Que leitura do Gui ali agora Muito bom Deu um armor ali agora E o Gui conseguiu ler e puliu aquele ali Muito bem Muito bom round pro Gui Agora o Shinnok aí tentando uma pressão Agora o Shinnok aí tentando uma pressão Já usou a telinha verde do amor Esperou só o tempinho ali acabar do Yaggy teleporte ali Isso, foi punido bem, né? Muito bem Quase com flawless O Shinnok ali viu que saiu o foguinho ali Já mandou os lá e tudo igual Vamos lá, hein? Tudo igual Conseguiu pular neutro ali na unha Nossa, velho, no último segundo de foguinho ativo ali De alfair ativo O Shinnok foi punido E o Gui já consegue o posicionamento aí Deixou no canto Tá levando flawless Nossa, muito bom Gui tenta shippar ali E foi o que aconteceu Só no shipp do foguinho O Gui conseguiu levar essa daí Muito bom E aí empatou a partida, né? Essa pausa parece que foi positiva Foi positiva, né? Ele deu um tempinho Às vezes ele Deu esse tempo aí pra dar uma respirada, né? Acabou É... Foi tomar uma água Foi tomar uma água Ó, agora estamos vendo aí o Shinnok pro main share dele Chegou na metade da FT Falou agora vamos colocar um... Já era, acabou a brincadeira Agora é que a gente vai começar a ver o Shinnok sério O Shinnok que a gente tá acostumado a ver Com o Johnny Cage dele Referência aí no mundo todo Muito bom Vamos ver agora aí, ó O Shinnok já vem na pressão Usou ali, ó E X-Fireball ali Na pressão ali Agora o Gui conseguiu inverter a posição Mas o Shinnok também dá muita chance pro Gui O Gui conseguiu ali o neutral jump O Shinnok não quis nem saber de história Já quebrou logo Cometeu o erro que tava aqui O amigo que tinha cometido da outra vez Pulou contra o Shinnok também Não pode pular contra o Shinnok também Não pode pular contra o Shinnok também Não pode pular contra o Shinnok também Porque esse chute dele corta tudo E o Gui tá levando aí pro canto Já levou pro canto Vamos ver agora qual vai ser a reação do Shinnok O Gui tá muito receoso Conseguiu ali o Hellfire ali E manteve o Spock no canto Muito bom Todo bem o jogo, né? Não tá respeitando o Johnny Cage Não tá respeitando nada ali do Johnny Cage Ele tá simplesmente em cima e quer nem saber, cara Agora, ó O Shinnok conseguiu o Spring Trap violenta dele ali agora Spring Trap em cima Spring Trap É até difícil falar isso Spring Trap Agora o Gui conseguiu ali Infelizmente ele dropou Mas muito bom ali Agora o Shinnok tenta impor a pressão dele Enjoelhado em cima de joelhada Não conseguiu fazer o último cancel ali Tá dropando os cancel tudo Será que a gente tá ganhando o Shinnok meio abalado, gente? Será que... Vamos lá, né? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Agora aí, ó O Gui conseguiu impor o jogo dele Não viu que ia conseguir entrar ali o foguinho Caramba, que pressão Shinnok no fundo o tempo todo Uma pressão infinita ali agora Olha, boa pescada, Johnny Cage Muito bom Passou montadinho o X-Ray Caralho, o Gui consegue o Rift com o firme ali E leva mais um AAAAAAAA Desrespeitando agora Agora mostrou Eu fiz o lição de casa Agora é minha vez Falou que agora é minha vez Deu T-Dag no melhor Johnny Cage do planeta, velho Ah não, cara Vamos ver como é que o Shinnok vai se portar na frente disso daí Se ele entrou realmente na cabeça do Shinnok Olha Ah, eu tomei um... Eu pensei que eu tinha visto um gameplay ali Ele já veio esperando essa match, eu acho Ele treinou contra o Johnny Cage Já conhece também o Shinnok e o jogo dele, né? Já conhece Já conhece os jogadores que jogam um pouco É... 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 O Shinnok conseguiu um hit com firme ali Meio louco Mas entrou Muito bom Contentou ali a conversão ali de posições A inversão de posição, desculpa Entrou a joelhada do Johnny Cage ele agora Mas não tinha stamina pra confirmar tudo Vamos ver agora se o Gui consegue um comeback E que FT, meus amigos Que FT Agora o Gui tentou um reset, conseguiu E low de novo, cara Ele tá confiando muito nesse hit low dele Ele não tá usando overhead Se eu não me engano, eu não vi usando overhead nenhuma vez Mas tá dando certo, ele tá indo Nossa, velho É boa, boa Muito bom Muito boa leitura do Shinnok O Shinnok agora conseguiu ali ó Confirmou 26% Manteve preso na frame trap ali Foi obrigado a quebrar pra poder sair daqui ali Senão fica meio difícil pro esporte Entrou overhead Infelizmente ele não conseguiu confirmar ali o Gui Tentou o low ali de novo Mandou cancel pra ficar safe Mas mesmo assim não conseguiu o hit confirm ali Shinnok punindo ali o teleport ali Severamente Muito bom Se dropou ali mas mesmo assim Enquanto seguiu Será que a gente vai ver um anti-bag? Um fatality? Não Não Principalmente 4D2 Respeitando bem Respeitando bem Respeitando bem 2x6 Tá tudo em aberto Sim Tem nada desseえ O Shinnok tá tendo que se adaptar agora ao Scorpion Mas Tá vendo que já tá tudo certo Vamo ver agora, daqui em diante Falta 4 partidas Aí vamo ver, vamo ver Ainda tem muito jogo Tem nada desse que diz Ajoelhada do amor entrando ali, ó. Entrou na frame trap, vamos ver como é que o G consegue sair disso. Fireball e Axie ali agora. Shinnok conseguiu pulir ali o Hellfire ali agora. Manteve preso na frame trap no campo. Shinnok droppou o cancel ali agora. Ficou na posição meio difícil ali contra o Skorker. Mas ele quer nem saber, velho. Ele vai pra cima. Tá fazendo certo? Nossa, velho. Passou direto ali no balinho. Shinnok conseguiu ajoelhada, conseguiu um reset. Meu Deus, o que que tá acontecendo nessa luta? Nesse primeiro round levou até com uma certa facilidade, né? Sim, sim. Apesar dos drops, ele conseguiu impor o jogo dele muito bem. Agora aí, ó. O G na pressão dele pro Skorker. Conseguiu ali o Nut Punch X ali agora também. Manteve o G preso na frame trap. Vamos ver a reação do G agora. Conseguiu ali o Chichut ali em cima ali. Manteve o Shinnok no canto. Vai vir um mix-up agora. Vamos ver se houve um low. Não deu nem tempo de fazer um mix-up. Shinnok não quer nem ideia. Já tirou, já. Quase que antes a gente confirma ali. Mas Shinnok agora vai levar. Droppou o combo. Olha só. Nossa, velho, passou de horror no vazio. Vamos ver como é que vai ser. Não tem nada decidido ainda. O chip do Skorker é muito grande pra esse foguinho. Mas não teve jeito não. Shinnok conseguiu manter o jogo dele. E tá arrancando três cabeças de novo. E o patalete do Mortal Kombat tá comendo churro. É isso aí, galera. 7x6 Shinnok. Já foi um jogo melhor. Já tá se adaptando melhor ao Scorpion. O Gui ainda tem a opção de tá trocando personagem. Tá mostrando uma coisa diferente. Mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Mas o Gui tá confiando muito no Scorpion dele. Não tem nem motivo pra não confiar. Realmente tá vindo muito forte. Ele só tá sendo infeliz agora nas leituras. Entendeu? Mas ele já tá arriscando bastante coisa. Tá tendo muito resultado positivo. Nas chances que às vezes ele arrisca, né? Sim. Mas vamos ver como é que ele consegue aí. Se portar contra esses janequais aí. Shinnok já começa na pressão. Tem um grab ali. Deixou no canto. Vamos ver se vai vir um teleporte. Veio o teleporte, realmente. Shinnok sabia que a Dean só defendeu e esperou. Shinnok só afastou um pouquinho. Já veio a ajoelhada do amor ali pra punir. Mas não conseguiu confirmar o combo. Agora o Scorpion entrou ali. Infelizmente o foguinho não tava perto o suficiente. Mas o Scorpion tá vivo ainda. A pressão ainda é do Scorpion. Desculpa, do Johnny Cage. O Johnny Cage leva essa daí. Mas não teve nem muita dificuldade. A gente viu aí agora que o Gui tá tentando levar o Shinnok pro canto de qualquer jeito. Conseguiu o Neutral Jump ali agora. Vamos ver qual vai ser o Missed Up depois do combo. Aí, Low de novo. Ele só tá usando o Shinnok defender e segurar a defesa pra baixo. Ele vai conseguir defender tudo. Mas ele tá vendo que tá entrando. Ele tá mandando. Mandou o ATG ali agora. Queimou a barra pra ganhar o round. Tá certo. Boa recuperação de partida. Vamos ver. Muito bom, muito bom. Não tem nada decidido. A gente tá vendo um jogo muito disputado. Mas mesmo assim já conseguiu ficar no canto e conseguiu assim mesmo inverter as posições. Muito bom. Vamos ver qual vai ser o canto do Shinnok. Nossa senhora. Céu, pariu, bem do céu. E aí conseguiu ali o Confirma ali agora. Vamos ver qual vai ser o Missed Up. Não deu nem tempo pra fazer o Shinnok. E é isso aí. Shinnok. Mais um partido com o Red. Já vai mandar o Yax. Vai queimar barra e vai matar. A galera já tá falando aí. O Shinnok já tá meio abalado. 8x6. 8x6 pro Shinnok. A partida tá muito disputada. Tá muito bom. Mas a gente tá vendo que o Gui tá demorando um pouco pra se adaptar. Contra o Johnny Cage mesmo. Ele conseguindo confirmar os combos. Ele só não tá conseguindo colocar o reset dele. Ele tá meio receoso com o Armor ali do Nutspunt X. Porque ele tá vendo ali que pode vir a qualquer hora. Então ele tá riscando menos em relação a isso. É, agora ele vai ter que tomar uma iniciativa, né? Vai ter que ir pra cima. Não vai poder ter... Não vai poder ter muito respeito não. Exatamente. Tem que respeitar menos. Tem que respeitar menos. E alistar um pouco mais. É isso aí. Vamos lá. E bora. O Shinnok agora impôs a pressão. O Gui também já tá esperto na match também. Ele conseguiu cortar a pressão ali do Johnny Cage. Viu a getozinha. E pôs o jogo dele. Vamos ver qual vai ser o Nutspunt. Tentou um overhead ali. Mas o Shinnok tava esperto. Já queimou barra já pra cortar isso logo. O Shinnok na pressão. Conseguiu ali o Rory ali. Na faró que entrou. O Gui tentando quebrar o combo de qualquer jeito. Mas a stamina não enche. Torturando. Coitado. Tentou ali ficar safe. Mas ajoelhada do... Do fob do Johnny Cage. É mais mil positivo. Não tem nem o que... O que falar. Não tem nada que ele não consiga punir com isso. Agora o Gui aí. Na pressão. Tentou um overhead ali. O infano. Tentou dar um backdash ali. Que leitura, meu amigo. Fez a leitura ali do Nutspunt X ali. Não deu tempo de sair o Hellfire. Mas ele queimou a barra assim mesmo com o teleporte. De quanto que conseguiu botar o Shinnok no campo. Vamos ver qual vai ser agora. Qual vai ser o mix-up. Tentou o load novo. O Shinnok levou mais um aí. Match punch agora pro Shinnok. 9 a 6. O Gui vai ter que mostrar alguma coisa diferente. Uma troca de personagem. Não sei se ele tem confiança pra trocar o personagem. Faltando uma partida. Acho que ele vai manter o Scorpe. Ele tá confiando no Scorpe dele. Sim. O Shinnok agora. Praticamente foi 3 seguidas. Acho que. Tem tudo pra levar. Vamos lá. Sim, sim. O Shinnok agora. Tá no match point já. Mais uma. Ele encerra até o C10 aí. Vai pra casa com o caneco. O nosso caneco aí. Imaginário. O nosso caneco simbólico. Simbólico. Mas tá aí. Vamos lá. Tá aí. Tá certo. Agora aí. Nossa. O foguinho conseguiu. O foguinho ajoelhado. Muito bom. Agora o Gui. Ficou parado. Respeitou. Não entendi o que o Gui tentou fazer. Acho que ele esperou o North Punch X ali. Mas não veio nada. Ele ficou perdido. O Shinnok praticamente já entrou na cabeça do Gui. Que a gente consegue ver. Nossa. Só foi falar. Cara. Muito bom. Fez ali um teleporte X ali. Conseguiu inverter as posições ali. E deixar o Shinnok no campo. Que é o mais importante. Mas o Shinnok também já respondendo. E pode ser de qualquer um agora aí. 12%. Vamos ver se vai matar. Matou. 10%. Nossa. Vamos lá. Match point praticamente. Match point. Match point. Match point pro Shinnok. O Gui já vem já. Impondo seu jogo. Vamos ver qual vai ser o mix up. Esperou o North Punch X ali. Não veio nada. Aí agora veio o North Punch X. Isso ali que tá esperando a luta. Toda. Mas não tinha vindo agora. Ele conseguiu fazer a leitura certinho. Vamos ver qual vai ser agora. E veio o greve. Muito bom. Mostrando que tá vivo na partida. Vamos lá. Ah. Tipo. Tá vivo. O Shinnok tá no match point. Mas o Gui ainda tem chance de virar. Tá vivo na partida ainda. Mas o Shinnok quer fechar o caixão dele. De qualquer jeito. Já veio pra pressão. Levou o Gui pro canto. Shinnok com 3 barras. Vamos ver o que o Shinnok vai fazer aí. Já tá no canto. O Gui com uma barra vai construir duas. E já era, velho. Entrou o X-Ray ali. Primeiro X-Ray da FT na última luta. E vai matar. Nossa. Ele quer vivo. Ele quer jogo ainda. Ele quer jogo. Caramba. Ele não vai se entregar. Ele não vai se entregar. Os dois se respeitando. Mas não teve jeito. Fale o bom. O Shinnok. E vem fatal. Vem fatal. Finalizando aí o FT. É, galera. Foi óbvio ter bem disputado 10x6. Quem esperava um placar mais elástico aí falando 10x0 não foi fácil. Gui mostrando que tem bastante experiência aí que dá pra chegar aí. Mas o Shinnok foi melhor nessa aí. Com certeza. Ele mostrou muita superioridade quando ele botou o Johnny Cage. Que é o main char dele. Mas mesmo assim, em todas as lutas o Shinnok teve dor de cabeça. Não foi nenhuma luta assim fácil. Teve flaulas e nada disso. Todas as lutas foram muito disputadas. Mas a maioria foi no terceiro round. E foi uma parada muito maneira, cara. Parabéns mesmo aos dois jogadores. Galera, então foi essa aí. As FT de hoje. Agradecer ao Bueno. Ao Hellboy. Jack. O Tadis. O Gui excepcional. E o Shinnok pelas FT de hoje. Acho que a galera ficou bem contente. Foi uma luta de alto nível. Deu pra aprender alguma coisa aí. E fica aí o convite. Quem quiser participar. Entre em contato aí com a galera do Combate Clube, né. Sempre tem oportunidade pra quem tá começando a jogar. Pra quem já joga. E agradecer também ao KVRX aí. Por ajudar na narração. Dar essa força aí. Foi especial aí a participação. Quiser fazer algum agradecimento aí, KVRX? Pô, cara. Eu quero agradecer aí a todo mundo que participou aí. Tantos os jogadores. Quanto a galera aí que interagiu no chat e tal. Todo mundo aí, cara. É muito importante pra manter a cena viva. Entendeu? A galera tinha meio que dado o tempo do Mortal. Tô todo mundo voltando agora. Então, malandro. É a hora de você começar a acompanhar o cenário competitivo. De você aprender aí a jogar com a Galicera. E botar aí seu jogo aí. Pra mostrar pra todo mundo na stream também. Participar aí com a galera. É isso aí. Gente, então a gente vai ficando por aí. Creio que a luta vai ser o Padla no YouTube logo mais. E é isso aí. Até logo. Creio que semana que vem a gente se encontra novamente aí. Valeu? É isso aí, galera. Valeu, galera. Uma boa noite pra vocês aí. Bom jogo. Tchau.